Olá, estudantes do oitavo ano. Neste vídeo vamos conversar um pouco mais sobre o conto. Vamos analisar alguns elementos composicionais que constituem o conto enquanto um gênero discursivo literário. Eu sou a professora Rosa Bueno e estou aqui contribuindo com os conhecimentos de vocês no campo da literatura, da língua portuguesa, direcionado aos estudantes do oitavo ano. Parabenizo por estarem aí prestigiando os nossos vídeos e vamos ver aqui o que preparamos para vocês. Então hoje a gente vai propor aqui que vocês façam a leitura de um conto intitulado O Sapateiro e os Duendes. Vocês já leram, já tiveram a oportunidade de fazer a leitura desse conto? Se lembram? Então vejam, é um conto que traz ali como o próprio título sugere um pouco de misticismo, nós temos elementos míticos aí que tornam o conto bem interessante e como todos os contos eles vão ensinar para a gente valores, valores de solidariedade, de como é importante a gente ter gestos de empatia, de se colocar no lugar do outro, de poder ajudar o próximo e sentimentos de gratidão, de reconhecer quando as pessoas também tentam nos ajudar muitas vezes gratuitamente, voluntariamente, só pelo prazer de nos ver bem quando estamos às vezes com dificuldades. Então o sentimento de gratidão e dentre outros sentimentos nobres são despertados a partir da leitura desse conto. Fica a dica para vocês. Também a gente vai fazer a proposta de uma produção de texto. A produção de um texto narrativo que tenha as características de um conto. E vamos aqui analisar então quais seriam as estruturas composicionais para que possamos considerar o texto narrativo ficcional inserido nesse campo aí do gênero discursivo literário que nós denominamos de conto, certo? Para que seja considerado um conto, portanto. Então vejam, vamos retomar aqui a arte de narrar. O que significa narrar? Então narrar, vocês sabem, significa contar uma história, certo? E quais são os elementos da narrativa? Então o que o leitor precisa saber? A gente tem que ter o narrador, esse narrador ele pode participar ou não dos acontecimentos, né? Ele pode ser aí um narrador em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Lembrando que o narrador em primeira pessoa, ele é o protagonista muitas vezes, ele participa das ações. Em terceira pessoa ele pode atuar como um narrador observador, só conta o que aconteceu com o outro, né? A gente também pode ter aqui a presença dos personagens, né? Os personagens tem que ter dentro de uma estrutura narrativa para que a gente possa conhecer ali o enredo, o que vai acontecer com esses personagens, né? O enredo, vocês sabem, se refere à sucessão de acontecimentos dentro de uma trama narrativa, né? Esses acontecimentos, eles ocorrem dentro de um determinado espaço, né? Então o cenário, né? Geralmente nós temos ali vários textos descritivos descrevendo como que é o cenário onde os fatos acontecem, né? Então o espaço, o cenário, o ambiente são ali outros elementos que constituem a composição de um conto aí. O tempo, né? A gente tem também a característica do tempo, né? Ele pode ser o tempo, às vezes, em que os fatos aconteceram de forma externa, mas também nós podemos ter um tempo interno, né? O tempo de introspecção psicológica, por exemplo, o tempo em que duraram os pensamentos, às vezes, do personagem, quando nós temos ali um narrador omiciente, né? Que deixa o leitor ter acesso aos pensamentos dos personagens, ok? Então o enredo, já dissemos, né? É uma sucessão de acontecimentos. Então para vocês produzirem um conto, é necessário que tenham esses elementos e que vocês pensem em cada um deles, né? Previamente e depois façam um rascunho antes de passar para uma versão definitiva aí e ter o texto de vocês produzido de forma eficiente, atendendo as especificidades do gênero discursivo literário que estamos propondo, ok? Então, só para a gente retomar, né? Já fizemos aqui agora uma pequena explanação e vou pedir para vocês observarem bem esse slide. Então o narrador pode ser em primeira ou terceira pessoa, na hora que vocês forem produzir o texto de vocês, lembrem disso, né? Os personagens, pode ser o protagonista, pode ser o antagonista, é aquele que vem contra os interesses do personagem principal, que é o protagonista, né? E podemos ter os personagens secundários. O tempo pode ser o cronológico ou psicológico, o espaço, o lugar onde os fatos acontecem e o enredo, que é a sucessão de fatos que estruturam a narrativa, certo? Então a estrutura básica da narrativa tem que ter uma apresentação, né? Dos fatos e dos personagens, o conflito, que é a situação, problema da história, o clímax, que é o momento de maior tensão e o desfecho, que é a conclusão ou a resolução do conflito, certo? Então nesse vídeo nós apresentamos a proposta de uma produção de texto narrativo, bem como seus elementos necessários, né? Para que essa elaboração seja a mais adequada possível. Espero que vocês tenham gostado e até breve!